Ai tio J, aquele pique mano, ritmo de favela O tio J é muito brabo, o comentário de todas as novinhas R cromado, rugri 223, a piranha se amarra No novo em fora da lei, fica de quatro agora Pra tu sentir a potência prestava ai tio J toma 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 Aí tio Jota Vem no pequito Tio Jota Pique do mandelão Pras menina de favela E pina pro SS Que ele vai te catucando Cata, tucato, tucato, tucato Cato, tucato Pira, pira pra SS, quem leva é de catucada Pira, pira pra SS, quem leva é de catucada O tio Jaca já pegou ela, eu sou um catucado Toma cara, catucado, catucado, catucado Toma cara, catucado, catucado, catucado Vou devagar, vou devagar, devagarzinho Eu sou um catucado, eu sou um catucado, catucado, catucado Fica de quatro agora, pra tu sentir a potência O tio Jaca é muito brabo, o comentário de todas as novinhas Toma, 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 catucado Toma, 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 catucado Pira, pira pra SS, quem leva é de catucada Pira, pira pra SS, quem leva é de catucada Eu sou um catucada, catucado, catucado Eu sou um catucada, catucado, catucado, catucado Aí tio Jaca, que ele pique mano, em time de favela O tio Jaca é muito brabo, o comentário de todas as novinhas Toma, 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 toma É noite que domina, porra, de ponta a ponta Toma, 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 O que é isso?